Em relação à colonoscopia, quando devemos fazer, quando devemos realizar uma colonoscopia? A colonoscopia é muito importante, uma maneira de prevenir o câncer coloretal. O câncer, ele vem de um pólipo. O pólipo é uma verruguinha que nasce no interior do intestino e que ela pode levar de 5 a 10 anos, do momento que ela nasceu, até virar um tumor. Enquanto isso, é considerado um tumor, mas é benigno. E é o momento dele ser retirado, enquanto ele ainda não virou um tumor maligno. Portanto, pessoas acima de 50 anos, pessoas que tenham alteração do hábito intestinal, mudança do intestino que era ressecado, passa a ficar solto ou vice-versa, sangramento nas fezes, perda de peso, diminuição do apetite, procure um especialista, faça uma colonoscopia. O melhor momento de você prevenir o seu tumor é enquanto ele ainda não apareceu. Por isso, procure um especialista se você estiver dentro de uma dessas condições.